Em poucos dias teremos o lançamento oficial da quarta e última temporada do ano 9 do Seed, e com ela diversas mudanças de proteção ao jogador, novos balanceamentos bem polêmicos, uma versão monstruosa do Blackbird, uma atualização robusta na Ranked 2.0 e outras novidades estão a caminho. Porém, será que essa é realmente uma temporada que vale a pena ficar animada pra jogar, ou é mais do mesmo e não trouxe nada de interessante? Bora conversar melhor a respeito dessa nova temporada agora. A Operação Collision Point é talvez a temporada mais importante que a gente recebeu esse ano. Eu vou abordar cada tópico nessa análise separadamente bonitinho, mas tem muita coisa a caminho. Como o City Cup finalmente chegando pra todo mundo poder testar, o cancelamento de partida 3.0 que é perfeito pra quando os cheaters forem banidos, voucher de operador dando 600 créditos R6 adicionais no passo de Batalha Premium, sistema de customização de Insignias que adiciona uma camada a mais de personalização pros operadores, e até algumas mecânicas menores que são bem-vindas, como a pré-visualização de salto com drone. Uma coisa que eu gostei bastante logo de cara foi a forma como a Ubisoft ouviu a comunidade agora. Na temporada passada, eles pegaram e simplesmente removeram o Vulcan sem mais nem menos, e isso foi fatal pra muita gente. Eu mesmo não consigo mais fazer live por conflitos que o meu PC tem com o DirectX, por exemplo. Muita gente acabou sendo boicotada, e isso poderia acontecer de novo agora se eles removessem o DirectX 11 como pretendido. Então que eles postam uma nota dizendo que não vão remover o DirectX 11 e vão otimizar o DirectX 12 até o final da Collision Point em março. Isso foi um acerto muito positivo da Ubisoft, principalmente porque o DirectX 12 pode funcionar legal quando otimizado da forma correta, e isso abre porta pra gente receber mecânicas como aquela de olhar o que o seu aliado tá enxergando numa tela lateral, conseguir controlar o seu drone ainda enxergando o que acontece ao seu redor, mecânicas como a Alibi, replicar o uniforme do Operador nos hologramas que a gente tanto pede, e digo mais, até skins como aquelas bem trabalhadas que a gente tem no COD, no Valorant, que são repletas de detalhes e animações, é possível acontecer agora com o DirectX 12. E isso tudo sem comprometer a versão de antiga geração, o que é sensacional pra galera que não adquiriu um console ainda de nova geração. A respeito do novo Blackbeard, eu acho que todo mundo já sabe a minha opinião, principalmente depois do vídeo de despedida, ficou muito claro que eu gostei muito do que fizeram com o Operador. Só que eu fui observando que teve muita coisa que a galera começou a ficar meio confusa a respeito desse novo Blackbeard. Como por exemplo, você tem o Dash especial, que é um porradão absurdo com o escudo, só que você não precisa usar uma carga do Dash, por exemplo, pra quebrar uma barricada. Ainda é um escudão e todos os princípios dele continuam valendo, então é só você pegar e pular normalmente na barricada sem ter que usar uma carga especial do Dash, tá ligado? Com o Castle não, aqui existe um detalhe. Você consegue pular por um painel protetor do Castle, mas fazendo isso você gasta uma carga do Hall. Algo SoftBank poderia ter feito um ícone ou alguma forma de sinalizar que você passa por painéis, mas fazendo isso você consome cargas do escudo, né? Mas enfim, além desse ponto, existe uma diferença muito grande entre o melee e o dash do escudo. Contra a Clash, por exemplo, com a facada convencional ali, né, o melee, você só abre de leve a guarda da Clash. Já com o Dash, se você conseguir acertar o escudo, você derruba completamente a Clash e torna ela um alvo vulnerável. Pô, se uma carga do Dash consegue até parar o Oryx correndo pra cima de você, imagino que não poderia fazer contra uma Clash, né? Então o Dash você coloca na cabeça que ele é uma versão ultra-mega-turbinada do melee pra cenários especiais. E por fim, vocês já pegaram a ideia de usar lasers e mirum-x pra reduzir o tempo de sacada da arma. Só que teve muita gente que não notou que o novo Blackbeard consegue entrar por barricadas fechadas no rapel direto, bem como ficar com a postura antiga do Blackbeard também, permitindo que você fique lá de boas com o escudo retraído, mas te protegendo no todo. E qualquer tiro na cabeça, como o bom e velho Gett do Blackbeard fazia, agora te protege. No geral, eu não menti, eu realmente achei que foi uma mudança muito válida pro kit do Operador, não tá nada muito quebrado e digo até mais, tá? Acredito que não vai ser todo esse monstro que vai destruir o meta e tudo mais, acho que depois das duas primeiras semanas na ranking de ninguém vai picar, talvez no competitivo, mas não é todo esse monstro não, tá ligado? Pra vocês entenderem o porquê disso, eu acho que os balanceamentos dessa Season, eles são muito importantes pra gente entender como que vai mudar o game. Por exemplo, uma bang a menos caindo de 3 pra 2 é um nerf absurdo, porque agora um único Operador não consegue queimar sozinho as proteções de um paredão, que geralmente possuem 2 ou 3 SDAs do Jäger, por exemplo. Agora você vai ter que gerenciar muito melhor o uso das suas bangs, enquanto que pra defesa é extremamente mais confortável não ficar sendo bangado toda hora. Com os escudões, a Obsoft fez algo gigantesco, ela basicamente adicionou um facilitador contra cada um dos shields. Com o Montagne, as facadas consecutivas dá ao defensor uma forma de ganhar finalmente do Montanha no X1. No Blitz, com pouquíssimos disparos nele graças à supressão de tiro, você evita que ele chegue perto de você e te flash. Com o Blackbeard e o Fuse, uma simples facada já abre a guarda por completo deixando o Operador vulnerável. Além da mudança mais importante, agora não existe mais prioridade na facada, e isso facilita e muitos defensores conseguirem abrir a guarda dos escudões com mais facilidade. Grande parte da frustração de ter que jogar contra o escudão era isso, de você acertar a facada e nada acontecer. E agora com a facada acertando mais rápido e o Operador ficando mais exposto, é muito mais tranquilo lidar com cada um dos shields agora. O que é perfeito pra defesa, mas pode ser meio fatal pra quem sabe, e curte jogar de escudão no ataque, infelizmente. Com o Sense, talvez nem todo mundo anime ou tente jogar com ele, infelizmente ele é um Operador situacional ainda, mas ele tá sensacional agora. Pros tryhards de plantão, ou só pra quem gosta de maximizar novos operadores, existe um universo de possibilidades com ele agora. Seja pra entrar e plantar, ou só pra conseguir dominar uma área do mapa mesmo. Isso daqui a longo prazo vai dar o que falar se for bem utilizado, viu? Com a Yng e a Thunderbird, eu acho que a situação é bem parecida. A Thunder não deve começar a ser mais escolhida só por causa dos seus buffs, a galera ainda vai continuar escolhendo o dock por N motivos, e duvido bastante que alguém deixe de jogar de Yng porque não tem mais a ativação instantânea nas candelas. De qualquer forma, são mudanças muito bem-vindas e positivas pro jogo. Outras duas mudanças que aconteceram na Ranked que muita gente não deu atenção são o jogador fantasma e o rebalanceamento. O grande problema da Ranked 2.0 é que ela é voltada a manter você jogando ao invés de testar a sua skill. Na antiga Ranked 1.0, você só chegava no Champion se você realmente fosse muito bom. E agora nessa versão, conforme você vai jogando, você vai subindo inevitavelmente de Ranked. Então se você joga minimamente bem, consegue vencer as partidas tranquilo, e joga por bastante tempo, você vai chegar no Dima ou no Champion em algum momento. Não é sobre a sua habilidade ou do oponente, sim quem joga mais. Por isso, agora com o jogador fantasma que vai pegar como base a skill de cada jogador naquele lobby pra balancear, e o rebalanceamento de equipe que não vai deixar 4 jogadores em PT contra 4 jogadores solos, o nível das partidas, na teoria, no papel, deve ficar muito melhor. Então se você era platina na Ranked 1.0, você vai ter um valor de skill próximo de outro platina, e o jogador fantasma vai usar justamente isso pra encontrar pessoas parecidas contigo. Todo sistema que promete salvar a Ranked 2.0 sempre leva um tempinho pra ficar equilibrado, mas se isso daqui funcionar, cara, vai ser uma maravilha, e o nível das partidas deve ficar muito mais difícil agora nessa temporada. Eu só fico meio preocupado de como vai ser a questão de mouse e teclado jogando com jogadores de controle e tals, mas vamos aguardar pra ver. Outras mudanças que estão prestes a acontecer e muita gente também não ligou foi na antitoxicidade. Agora nessa temporada vai ser adicionado um novo filtro de moderação no chat de texto do jogo com inteligência artificial, que vai ir marcando e removendo mensagens que soam ofensivas ou extremamente pesadas. Eu já joguei e testei outros jogos que tinham features como essa implementadas e sempre foram bem precisas e justas, só que eu tenho um pouco de medo que a Ubisoft tenha aplicado um filtro com zero tolerância, até porque a comunidade do Siege não é uma flor que se cheire. Então eu tenho um certo receio de até onde eles possam ter ido com esse nível do aceitável e isso me preocupa. Principalmente porque ano passado, lá no ano 3, se eu não tô enganado, eles chegaram a testar algo similar e, cara, era bizarro. Você não poderia escrever a palavra alienígena no chat porque tinha uma parte ali no meio da palavra que soava racista, enfim. Era bem desbalanceado e eu espero que eles tenham resolvido isso agora. Além do mais, eles também reformularam por completo o sistema de reputação. Parece que tá muito mais justo e calibrado pra detectar e punir realmente os jogadores ruins que ficam trolando, dando chat racista, enfim. Essa é uma mecânica que, infelizmente, só jogando pra gente saber o quão boa ela realmente é, mas é meio triste que muita gente não dê bola pro sistema de reputação porque é uma feature interessante. Eu acho que o principal problema é que no modo beta ela não funciona como ela deveria. Porque o propósito seria recompensar os bons jogadores com itens novos pela bela reputação e punir e até impedir de jogar ranqueado aqueles jogadores que tivessem uma baixa reputação. Só que enquanto o sistema não estiver funcionando redondo, os devs não podem tirar isso do modo beta e esse é o grande problema. O sistema de reputação precisa começar a funcionar bem o quanto antes pra gente entrar em vigor e começar a seguir o propósito dele que até hoje a gente não conseguiu ver. E por fim, a grande polêmica em torno do uso de mouse, teclado nativo e PC e console jogando juntos pela primeira vez de forma oficial, pelo menos. Isso daqui ainda é um tópico mega confuso pra mim, tem muita coisa que já foi confirmada e a gente consegue testar, como a questão de ativar ou desativar o crossplay no menu de opções no jogo, a questão de grindar o ranking do PC e do console separadamente, tudo aparecer separado também. Particularmente eu não sou muito fã da ideia de juntar duas plataformas tão diferentes, até porque eu já comentei aqui que por uma falta de AM Assist tão forte, os jogadores de console podem tomar muita desvantagem contra mouse e teclado nativo, e principalmente a qualidade das partidas da galera do PC pode ser muito afetada por causa disso. Só que essa questão de uso nativo de mouse e teclado nos consoles acabou ficando um pouquinho confuso pra mim, porque pelo que os devs deram a entender, se você conectar o adaptador ou o mouse e teclado direto no console, ativando o matchmaking de PC você não vai ser punido pelo mousetrap, é realmente só se você tentar jogar no console. Só que é aí que entra o grande ponto, tem muitos adaptadores e dispositivos de macro, por exemplo, que não são detectados ainda pelo mousetrap, então o cara vai ter a vantagem de usar de forma nativa o adaptador dele e ainda cair contra outros jogadores de controle com esses dispositivos que não são detectados ainda, entende? Tá super confuso como que isso vai funcionar. Se o uso de mouse e teclado é nativo pra todo mundo, jogar o cara por 90 dias na fila do PC, o que vai mudar de diferente, sabe? Eu acho que a Ubisoft precisava ter abordado isso daqui com um pouquinho mais de clareza, ter feito um pronunciamento, até porque isso é uma mudança muito importante pro game, e a gente tá meio perdido ainda. E claro, eu já mencionei aqui em vídeo e repito, eu sou totalmente contra isso de três advertências antes de punir o adaptador, pra mim pelo menos duas advertências já seriam o suficiente. A primeira seria pra alertar o cara que ele tá fazendo coisa errada, e a segunda pra já punir o cara que continua usando adaptador, tá ligado? Mas enfim, vamos ver na prática como que isso daqui tudo funciona nessa próxima terça-feira. E essa é a minha opinião e o meu veredito a respeito da Operação Collision Point. Ali numa média de 0 a 10, eu acho que uma nota 8 seria muito bem dada pra essa temporada. Acho que depois de ter recebido uma temporada com uma New Blood no meio do ano, e uma recuperação ali com a Twin Shells, essa temporada chega realmente pra fechar com chave de ouro o ano 9, que começou muito bem no início do ano. Não se esqueça agora de deixar a sua opinião aqui abaixo no campo dos comentários pra gente debater e conversar um pouquinho melhor a respeito. Não precisa ser babaca, bora respeitar a opinião de todo mundo e conversar com os seres humanos, fechou? Por enquanto eu vou ficando por aqui, aquele salve bolado que não pode faltar pra todos os nossos membros lindos aqui do Canal de AC Gamer, que é uma galera nova chegando, muito obrigado de coração. Num todo eu espero de verdade poder contar com a presença de todos vocês por aqui no próximo vídeo, e até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau.